Oiê, eu sou a Dani do canal Cozinha Boss Malagueta, criadora e editora do site especializado em confeitaria I Could Kill for Dessert e aqui eu faço os doces mais gostosos da internet. Seja bem-vindo à Doce Cozinha de Dani Nosso. Manjar de coco é uma sobremesa obrigatória na ceia de ano novo lá em casa. Ela funciona quase como as lentilhas, só que é sobremesa, ou seja, tem que ter na mesa pra você ter um ano incrível. E como eu quero que 2014 seja o melhor ano da sua vida, eu vou ensinar aqui pra você hoje, pra você também fazer na sua ceia. Essa é uma receita bem simples, que só leva 4 ingredientes, sem contar a calda. Você pode fazer do que você quiser, eu gosto a minha tradicional de ameixa. Então não tem complicação e eu tenho certeza que você vai ter tudo em casa. Eu começo colocando 6 colheres de sopa de amido na minha panela. 2 terços de xícara de açúcar refinado, ou mais ou menos 120 gramas. 200 ml de leite de coco. E eu misturo um pouquinho pra ajudar o amido a não empelotar. Na sequência eu acrescento 1 litro de leite e levo pro fogo médio, até ele engrossar ou você começar a ver o fundo da panela. Depois disso eu coloco uma forma molhada e deixo esfriar. Quando esfriar eu levo pra geladeira por 12 horas. 12 horas? Então o sujeito tem que tá precavido pra ceia de Natal. Não é ceia de Natal, mano, é ano novo. A minha calda de ameixa eu faço com vinho. E tem que ser o mesmo que a gente estiver bebendo na ceia de ano novo. Só que eu coloco o vinho no final, depois que a minha ameixa já tá bem macia. Eu vou levar pra cozinhar até a minha ameixa tá bem macia. E aí eu acrescento 2 xícaras de vinho tinto. E deixo ferver mais um pouquinho e tá pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Receita de manjá é só sorte no ano novo. E com uma calda dessas, então, eu tenho certeza que toda a sua família vai amar. Desejo a todos vocês um feliz ano novo, com muitas receitas deliciosas por uma vida mais doce. Nos vemos na semana que vem com mais uma deliciosa receita na Doce Cozinha de Dani Noce. E você, quer um pedaço? Tchau.